Oi, gente! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre insegurança, que foi um tema muito pedido por vocês lá no meu Instagram. E aí eu decidi aproveitar que eu vou sair de casa, que eu ia me maquiar, pra fazer isso junto com vocês em vídeo. Então, Maqui fala! E aí, como sempre, a lista de produtos usados vai estar aqui no box de informações, né, pra eu não precisar ficar parando o vídeo. E eu vou começar pela preparação da pele com os produtos de cuidado mesmo, que eu não fiz isso ainda pra poder fazer em vídeo com vocês. Então, vamos lá! Eu escolhi esse tema insegurança porque foi muito pedido por vocês. E também porque esses dias eu fiz lá no meu Instagram um gráfico da autoestima pra mostrar como é a minha autoestima. No caso, aqui tá a autoestima alta e aqui tá a minha autoestima. Tipo assim, ela nem cabe dentro do gráfico de tanta autoestima que eu tenho, porque eu realmente me amo, me acho maravilhosa. Mas, nem sempre foi assim. Eu já fui uma pessoa muito insegura em vários aspectos, não só com relação ao físico, mas também com relação a quem eu sou, com relação à minha inteligência, minha capacidade. E aí, eu queria contar pra vocês um pouquinho de como foi esse processo. Falando especialmente da parte física, tá? Quando eu era mais jovem, eu não gostava muito do meu corpo, porque eu sempre fui muito quadrada, eu não tenho cintura, e isso pra mim já foi um problema. Eu também era muito magra. Então, assim, eu não curtia muito como era o meu corpo, daí eu via todas as minhas amigas lá, tudo desenvolvida, cintura, bundão, e eu toda quadradinha e tal. E isso sempre foi uma coisa, assim, que me deixou meio abalada. Mas eu continuei vivendo, mesmo não me sentindo super bem com o meu corpo, né? A vida seguiu. E aí, eu engordei bastante, depois que eu conheci o João, lá em 2011, 2012. Então, eu deixei de ser tão magrinha como eu era, e aí eu dei uma encorpada. Só que eu continuei sendo mais quadrada, mas eu já tava feliz, porque eu tinha mais bunda, mais perna. Então, assim, isso foi melhorando. Só que o meu problema maior não era com o meu corpo em si, não era daqui pra baixo. O meu problema maior estava aqui, ó, nessa região, que era o meu nariz. Eu já contei pra vocês, né, várias vezes que eu tinha um nariz que não me fazia feliz, eu era muito insatisfeita, eu sorria assim, eu tinha pavor das pessoas me olhando de perfil, era uma coisa que me deixava muito insegura. Eu lembro que a primeira vez que eu fui sair com o João, que a gente foi sair pra jantar, ele é alto, né? Então, ele me olhava de um ângulo, assim, que não me favorecia muito. Então, eu fiquei a noite inteira assim, ó, pra vocês terem noção. Porque o meu nariz era algo que me deixava muito insegura. E aí, eu fiz a rinoplastia, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, fazer cirurgia, porque daí tudo pra mim mudou, tudo pra mim melhorou. E aquela insegurança que eu tinha passou, porque eu podia sorrir livremente, não precisava me preocupar das pessoas me olhando de perfil, porque, né, o meu nariz estava ali tudo certinho. E aí, eu sempre brinco que depois que eu resolvi o problema do meu nariz, a minha autoestima, gente, foi lá no alto mesmo, daí eu tava me amando, me achando a pessoa mais linda do mundo. E assim, tô incentivando aqui, dizendo, não, gente, porque vocês precisam fazer cirurgia plástica pra se sentir bem? Óbvio que não, né? Eu tô querendo dizer que eu tinha um problema, algo que me incomodava muito desde sempre, desde que eu tenho o nariz, ele me incomodava. E aí, eu precisei mudar isso, resolver isso, pra eu conseguir ser feliz. E eu não acho que seja um problema a gente mudar aquilo que nos incomoda pra gente ser mais feliz. O que eu acho é que a gente sempre precisa analisar quais são as razões, né, os motivos que nos fazem querer mudar aquilo. Eu não queria mudar o meu nariz, porque eu via todo mundo com o nariz bonito e eu tinha o nariz feio. Não, eu queria mudar o meu nariz, gente, porque eu não conseguia sorrir direito perto das pessoas. Eu me olhava no espelho, eu me sentia mal comigo. Era uma coisa, assim, que me impedia de ser quem eu era. E aí, é óbvio que tem problemas que a gente tem com a gente mesmo, com a nossa autoestima, que uma cirurgia não vai resolver, porque o problema é muito mais profundo. Mas, pra mim, o meu nariz era um problema físico, né, algo de aparência, que me incomodava e que eu resolvi e pronto, fiz a cirurgia. E foi a melhor coisa que eu fiz, eu fiz quando eu já tinha 18 anos, eu tava ciente. Então, assim, pra mim, resolveu essa minha parte física. Antes da gente continuar, terminei os cuidados com a pele, eu passei aqui um tônico, vitamina C, creme pra área dos olhos, hidratante pro rosto e protetor solar. Agora eu vou começar com a maquiagem. E aí, o que aconteceu? Eu era bem magra, daí eu engordei. E aí, eu emagreci. E aí, eu engordei. Eu tive várias fases, assim, durante a minha vida. E aí, o meu seio, que foi a coisa que desenvolveu em mim, apesar de eu ser super magrinha quando eu era adolescente, foi ficando de um jeito que não me agradava, tá? Não me agradava. Daí, meu peito ficou meio... Ficou meio não. Meu peito caiu. E eu tenho estria embaixo do meu peito. É estria branca, que não dá pra ver e tal. Mas tá ali. E aí, os meus seios começaram a me incomodar muito. Eu comecei a ficar insegura com relação a isso. Até um tempo atrás, eu tinha esse problema, tá? Que eu via lá as meninas usando biquíni. Aquele peito durinho. Aquele peito pro alto. Aquele peito bonito, juntinho. Porque o meu, além de tudo, ele é separado. Gente, aquilo me dava, assim, uma aflição em mim. Mas aí, eu vi que era uma aflição que me dava pelos motivos errados. Era justamente uma aflição, um problema que eu girava na minha cabeça porque eu me comparava com as outras pessoas. Eu comparava o meu peito com o das outras pessoas. Porque quando eu tô sozinha, me olho no espelho e olho pros meus seios, sei lá, não tem problema. Eu não me incomodo muito com ele, sabe? Tipo, é exatamente o peito que eu queria ter? Não. Mas me impede de viver? Tá sendo uma coisa horrível pra mim, assim, que eu não consigo fazer as minhas coisas? Não. Tem algum problema sério? Também não. Então, é realmente algo que me incomodava porque eu me comparava com as pessoas. Então, eu ficava insegura por uma comparação que eu fazia com as outras pessoas. Que eu sempre pensava que, ai, porque aquele peito é muito mais bonito, porque daí o meu peito é feio, porque daí nenhuma roupa vai ficar bonita. E aí, eu já tinha decidido na minha cabeça, gente, que eu ia botar silicone. Você não tá entendendo? Eu ia muito botar silicone. Muito. Graças a Deus, eu assisti a um vídeo da Feneut aqui no YouTube, onde ela conta sobre todos os problemas que ela teve por conta do silicone. E aquilo ali foi um alerta pra mim, pra eu perceber que eu não preciso botar silicone, que essa insegurança que eu tava tendo, eu tinha que aprender a lidar com isso. Eu tinha que parar de ficar me comparando com os outros. E a partir do momento que eu fiz isso, que eu parei de comparar o meu peito com os outros, a insegurança foi embora. Porque meu peito tá aqui, tá tudo bem, tá saudável, eu tô conseguindo viver minha vida, então não tem porquê eu ter essa insegurança, entendeu? Eu realmente consegui enxergar a raiz do meu problema com relação aos peitos. Acho minhas peitiolas agora maravilhosas. E é isso. E não pretendo botar silicone. Então, essa insegurança passou. A moral da história é que a gente tem inseguranças que são da gente mesmo. Sabe? Que são coisas que vêm com a gente e tal. Mas aí tem aquelas inseguranças que só existem porque a gente se compara com os outros. Porque daí a gente vê aquela menina com a barriga chapada, a gente olha pra nossa barriga que não é chapada, daí a gente fica insegura, daí a gente já quer esconder nossa barriga, a gente já quer esconder nosso corpo, porque o nosso corpo não é igual ao das pessoas que a gente julga que são perfeitas. E aí vem essa insegurança. Então, eu acho que pra gente tratar o problema da insegurança, a gente tem que entender primeiro de onde é que essa insegurança vem. E aí, se ela vem da comparação, é a gente entender que cada pessoa é diferente e que vai ter pessoas que a gente vai achar muito bonita e que não é porque ela é muito bonita que a gente é feia. Eu já falei isso pra vocês. A gente tem que aprender a admirar a beleza do outro sem diminuir a nossa. Porque a outra pessoa pode ser bonita e a gente pode ser bonita também ao mesmo tempo, sabe? E ela ser bonita não significa que tu não é bonita. Hoje a minha autoestima é realmente maravilhosa. Eu me olho no espelho, me acho tudo de bom, com maquiagem, sem maquiagem, de pijama, toda errada. Eu me acho linda, gente. Eu me amo. Eu me acho tudo de bom mesmo. Então, nós vamos dar risada, porque é realmente muita autoestima. Mas é que, sei lá, isso aqui que eu tenho, eu já falei isso pra vocês várias vezes também, esse corpo que eu tenho, que eu habito, é o único corpo que eu tenho. Não é como se eu conseguisse ir lá na loja e trocar, comprar outro. Então, por que eu vou maltratar esse corpo? Eu tenho mais é que amar, porque se eu não tiver esse corpo aqui, eu não existo e não vivo. E aí não posso fazer todas as coisas maravilhosas que eu quero fazer na minha vida. E ao mesmo tempo, eu não estou imune à questão da comparação. Eu vou lá no Instagram e eu vejo aquelas fotos daquelas meninas com a cintura finíssima, que é algo que eu sempre quis ter e nunca tive e nunca vou ter, porque é o meu biotipo, gente. Eu sou quadrada e é isso. E aí eu fico... Ah... Né? Poxa vida, queria tanto. Aí eu vejo que eu começo a me sentir mal, eu vejo que aquilo começa a me afetar, eu já pego aquele pensamento ali, na hora, e falo, opa, opa, opa. Pera aí. Ela tem a cintura daquele jeito. Legal, que bom, super bonito. Eu não tenho a cintura assim, mas isso não significa que eu seja feia e que meu corpo seja feio. Tá tudo bem, nós temos corpos diferentes e vida que segue. Eu continuo sendo linda e maravilhosa. A cintura fina dela não interfere na minha beleza, vocês estão entendendo? Então, assim, é realmente um exercício diário de a gente prestar atenção quando vem esse pensamento da comparação, da insegurança, aquilo que nos puxa pra baixo, que faz a gente duvidar da gente. E quando tu vê que tu tá tendo esse tipo de pensamento, pega o pensamento aqui, pera aí, pera aí, vamos ver, vem cá, que não é bem assim que funciona. E a gente tem que estar alerta, porque realmente é uma coisa que acontece todo dia, o tempo todo, especialmente agora que a gente vive nas redes sociais, né? E aí também não existe só a insegurança com relação à aparência física. Eu tinha muita insegurança, como que eu posso dizer, intelectual. Quando eu cheguei aqui na Holanda, o meu maior problema de falar inglês, sabe qual era? Era o João. Eu tinha muita insegurança, tinha muito medo de falar inglês na frente dele, porque eu me sentia burra, ele sabia falar inglês, eu não sabia, eu ficava insegura. Tipo assim, não vou falar na frente dele porque ele vai deixar de me amar, ele vai ver como eu sou pouco inteligente, porque eu não sei falar inglês. O cérebro, assim, eu inventava umas coisas, gente, que até hoje eu não entendo de onde que vieram. Mas é a insegurança. E aí, como é que foi que eu resolvi isso? Primeiro, eu vi que era completamente bobeira achar que meu marido vai deixar de me amar só porque eu não sabia falar inglês, né? Então, tirei essa ideia dali que não fazia sentido. E depois, eu me senti insegura porque eu não sabia falar inglês mesmo. Então, eu comecei a falar inglês. Eu mudei aquilo que me deixava insegura. Então, hoje, quando eu me sinto inferior, digamos assim, em alguma área, em alguma coisa, primeiro eu tento entender de onde é que está vindo esse sentimento. A mesma coisa quando é com relação ao corpo, né? Tipo, será que é porque eu estou me comparando com alguém? Ou porque é realmente algo que me faz mal? E aí, eu vejo como eu posso resolver isso. Se é aprendendo, se é estudando, se é... sei lá. E sabe outra coisa que eu acho que deixa a gente mais insegura ainda? É que hoje tem esse movimento de que a gente tem que se amar, né? Mas esse tem que se amar é algo que pode gerar um pouco de problema no sentido de que a pessoa não está satisfeita consigo mesma, mas aí todo mundo diz que ela tem que se amar, como ela é. Mas ela não se ama do jeito que ela é. Ela fica mais insegura porque ela tem que se amar daquele jeito, ela não se ama e ela não pode fazer nada para mudar. Então, é um ciclo meio doido. E aí, o que eu acho é que a gente tem sim que se amar, acho que é muito importante e é essencial, mas não significa que a gente precisa se amar do jeito que a gente está agora. Eu não me amava com o nariz que eu tinha antes. Eu mudei o meu nariz e passei a me amar muito mais. Então, se tem algo que te incomoda, que tu pode mudar, que é o que vai te fazer feliz para ti, muda. Porque, às vezes, a gente tem ali aquela insegurança, aquele medo, aquela coisa que nos impede de ser feliz, de ser quem a gente é, de ir para frente, só que a gente vive na insegurança e não faz nada para mudar. Daí, não adianta reclamar, gente, ou ficar sofrendo, porque não dá para esperar um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Eu também já falei isso para vocês. Então, se tem essa insegurança, se tem essa dificuldade, procura mudar. E eu vejo mesmo, pelas mensagens que eu recebo, que o problema da gente, especialmente a gente mulher, né, está na questão do corpo. Ah, porque eu tenho estria e eu não gosto, porque eu tenho celulite e eu não gosto, porque eu tenho a barriga assim e eu não gosto. Gente, tem coisas que, hum, são como são. Eu tenho muita estria na bunda, eu tenho estria no peito e faz parte, eu acho estria a coisa mais bonita do mundo? Não. Se eu pudesse escolher não ter, eu escolheria não ter. Mas eu tenho e é algo natural, é algo que faz parte do meu corpo, é algo que, sei lá, eu tenho joelho, eu tenho estria. Normal. Então, quando a gente começa a mudar a forma que a gente vê as coisas também, fica mais fácil de deixar de ser inseguro. Porque se a gente só se olha com um olhar negativo, com um olhar do mal, onde tudo que a gente tem é ruim, óbvio que a gente vai ser inseguro de tudo, óbvio que tudo vai ser ruim, porque só assim que a gente se enxerga, a gente condicionou a nossa mente a ver tudo que a gente tem no nosso corpo, na nossa vida como algo negativo. E aí, obviamente, a grama do vizinho vai ser sempre mais verde, tudo do vizinho vai ser sempre melhor, porque tudo que a gente tem é ruim, a gente mesmo que definiu isso. Quando na realidade, muito provavelmente, não é assim. Não é tão ruim assim. Ou às vezes nem é ruim. E sabe o que aconteceu ontem? Eu achei do nada uma menina no Instagram que, meu Deus, gente, eu achei ela a coisa mais linda assim e o corpo dela muito maravilhoso. Aí sabe o que eu me peguei fazendo? Procurando no Instagram dela inteirinho, nos destaques, em tudo. Qual é a alimentação dela? Qual é o treino dela? O que ela faz? Porque naquele momento ali, tudo que eu queria era fazer a mesma coisa que ela faz para conseguir ter o corpo dela. Olha que loucura. Então, mesmo que eu já tenha aprendido muito sobre mim e, enfim, que eu esteja nessa busca de ser a minha melhor versão e etc., eu caio nesses momentos. Mas é por isso que é importante a gente se conhecer para a gente perceber quando esses momentos estão acontecendo e para a gente se puxar de volta. E aí, quando eu vi o que estava acontecendo, que eu estava lá, assim, ficando até meio nervosa vendo as fotos dela e me comparando, eu simplesmente, ok, Vanessa, olha só, ela é linda e tu também é linda. E tu pode comer exatamente a mesma coisa que ela come, treinar a mesma coisa que ela treina e tu não vai ficar com o corpo igual porque vocês são pessoas diferentes. Sabe uma coisa que eu estava conversando com a minha amiga quando a gente estava na Espanha, numa praia? Lá, eles têm o costume de fazer top less, né? As mulheres tiram a parte de cima do biquíni e ficam super natural, gente. Super normal, tá? Peitos, uma coisa normal todo mundo tem e não faz diferença nenhuma para as pessoas lá. E a gente estava falando que não dá para fazer top less no Brasil por vários motivos, né? Vários. Mas além da questão dos homens e do assédio, também teria o fato de que muita mulher não teria coragem de fazer top less por vergonha de outras mulheres. Se perguntem aí, se pudesse fazer top less no Brasil, se a gente não tivesse todos os problemas que tem e tal com relação a assédio e se tu quisesse fazer, tu faria? Quando eu me perguntei se eu faria isso no Brasil e aí eu pensei na minha insegurança com relação aos meus seios, eu fiquei assim, é verdade. No Brasil, as mulheres provavelmente não fariam porque daí ficariam uma olhando para o peito da outra e aí tem aquele peito super bonito e o meu peito é feio e aí eu não vou fazer. Interessante, né? Então para a gente ver como realmente essa coisa da insegurança e da comparação nos impede de fazer as coisas que a gente quer fazer. É claro que, né, eu estou dando só o exemplo do top less aqui, mas enfim, foi porque foi algo que eu pensei, mas pode ser de qualquer outra coisa que a gente gostaria de fazer. Tem gente que não usa short na academia, usa só calça, tem gente que não consegue usar só top, tem que estar de blusa sempre porque tem insegurança e assim vai. Então realmente essa insegurança ela nos impede de fazer as coisas que a gente gostaria de fazer e é isso aí que a gente precisa quebrar. E como é que a gente quebra isso? Primeiro, por que que tu está te sentindo insegura? Segundo, tu consegue mudar aquilo que te incomoda? Faz sentido mudar para ti? Tu vai mudar para ti ou tu vai mudar para os outros? E faz sentido ter essa insegurança quando a gente sabe que todo mundo é diferente, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo passa pelas suas dificuldades que a gente não tem nem noção e que eu estou insegura, mas a menina ali do lado que eu acho que é perfeita também tem essas inseguranças? A gente tem que pensar essas coisas e não se entregar para essa insegurança mesmo, para esse medo, para essa coisa que nos impede de fazer e de ser a pessoa que a gente quer ser. Vou finalizar a maquiagem aqui com um sprayzinho. Pronto. Ai, que maravilha. Maquiagem está pronta já, que é a minha maquiagem do dia a dia, sim, uma maquiagem bem mais básica. Eu sei que eu uso um monte de produtos, tá, gente? Eu sei. Mas ainda assim, o resultado final é uma make assim simples, né? Não é nada extravagante. Eu acho que eu ainda vou passar um gloss para não ficar assim com a boca seca. Inclusive, eu tomo uma água. Já tomou água hoje? Vai tomar água. Toma uma água aí comigo, por favor. Agora sim. Ficou assim o resultado da make, ó. Eu espero que essa conversa tenha ajudado vocês, que, enfim, façam vocês refletirem um pouco sobre isso, sobre o quanto vocês têm se comparado com os outros e sobre como essa comparação está afetando vocês e deixando vocês mais inseguras. Eu tô aqui pra vocês, então comentem aqui embaixo o que vocês acharam, como vocês se sentem sobre o assunto, se vocês tiverem mais algum conselho pra dar com relação a isso, deixem aqui também que a gente consegue ajudar mais gente. Como eu falei lá no início, a lista de produtos usados vai estar aqui no box de informações. Eu vou deixar o nome e a cor de tudo que eu usei. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir muito, se inscrever aqui no canal, me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram. e era isso. Um beijo enorme, muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo e tchau! tchau! Transcrição e Legendas Cristo Transcrição e Legendas Pedro Negri